Malas Bilay Chegando lá na ilha Salve o América Campeão do Centenário Salve o Correntino Ou abre alas que o esporte vai jogar América Tua glória é um Rosário Salve o América O rubro negro É cor de guerra É o super esporte que Estrevece a terra Chegando lá na ilha do retino Ou abre alas que o esporte vai jogar Campeão do Centenário Salve o O rubro negro É cor de guerra Malas Bilay Malas Bilay O rubro negro Tem que me sinta Teu coração é o que rubro para sempre Com muito orgulho O de glória Eu vou me sinto É o esporte que estremece a terra O que eu vou dar a emoção Com o teu passado O teu futuro Campeão do Jansar No esporte Campeando com o esporte Essa emoção A galera se engrandece Muito mais Quem não falar no esporte É mudo Casar Casar E ter esporte Tudo Campeão do Centenário Salve o O teu presente Serás eterno Campeão O que glória O que eu vou me sentar Com Uma voz Chegando lá na ilha do retiro Vou abrir alas Que o esporte vai jogar Meu coração é o que rubro para sempre Com muito orgulho Muita raça e emoção Com o teu passado O teu futuro E o teu presente Serás eterno Campeão O rubro negro É cor de guerra Nauticor Nauticor É o super esporte Que estremece a terra Chegando lá na ilha do retiro Vou abrir alas Que o esporte vai jogar Jutirão Santa Cruz E o teu lugar O rubro negro É cor de guerra É cor de guerra Com uma voz Da fama e na ilha do retiro O tu nasci Que marcado pela glória É o esporte Que estremece a terra E pelo o esporte Essa emoção A galera se grande O TIC Nauticor 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 Tu nasce Que marcado pela glória E nas cores Da bandeira Se mistura O branco da paz E o vermelho Da vitória Nauticor 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 Tu nasce Que marcado pela glória E nas cores Da bandeira Se mistura Nauticor